Oi gente, tudo bem? Eu já chego mexendo no cabelo, né? E gente, eu vou pedir pra vocês que não são inscritos, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha e já comenta aqui embaixo. Gente, provavelmente... Esqueci. Ai, que isso meu cabelo? Durex. Gente, sério, tô mega aqui animada, desde ontem eu não gravei vlog, hoje já é sexta-feira já, aí eu passei dois dias sem gravar vlog. Mas gente, tô muito animada, acho que chegou minhas coisas lá em casa, geladeira, essas coisas, eu acho que vai chegar hoje. Se chegar eu vou gravar pra vocês, vocês amaram o último vídeo lá em casa, né? E olha só. Então gente, ó, a loja tá toda organizada, troquei vitrine, acho que eu mostrei pra vocês, né? Ou não? Acho que eu mostrei, ó, tudo organizado. Gente, eu tô amando assim, ó, vou tirar essas blusas pra mim deixar só as cores, porque eu tô achando tão bonitinho o jeitinho. Então, quando eu conseguir, fiz pedido de cabides, vai chegar mais cabides, gente, tô louca pra deixar a loja toda com esses cabides. Mas é tão caro. E olha só a quantidade ainda que falta, né? Pra trocar. Aquela ali também eu não troquei. Aí a loja tá bem arrumadinha. Tô achando tão lindinho assim, ó. Tô louca pra deixar só blusas arrumadas aqui na frente, aí vai colocar t-shirt, essas outras ali na parte de trás. Eu tô bem desfocada. Hoje que eu percebi que eu tô com muito pouca blusa. Então, eu fiz um mega pedido no fornecedor novo da lista de 50, né? Então, terça-feira vai ter atualização, graças a Deus. E é isso. Gente, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Peraí, peraí. Agora sim. Gente, zerei o estoque novamente. Graças a Deus. E já tem mais t-shirts vendidas, né? Que vai chegar terça-feira, que eu separo os pedidos na terça. Deixa só eu mostrar aqui pra vocês. Tudo isso são pedidos. Olha só, tá tudo separado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pedidos aqui pra embalar, que são pedidos da loja de varejo. Tô pegando pedidos, gente. Várias mensagens. Tô aqui sentada desde que eu cheguei. Parece que eu tô trabalhando só pra atacada agora. Porque é muito pedido. Graças a Deus. Mas também estamos vendendo, ó, cabides ali. A loja tá bem organizadinha. E é isso. Oi, gente. Bom dia aí pra vocês. Aí de manhã, hoje é sábado, né? Já tô aqui na loja. Ontem eu fui dormir tarde assistindo um filme. Tocou, ele chega, tá? Mas acordei cedo e já vim pra loja. Já tá uma leve bagunça. Ontem, gente, eu ia gravar pra vocês que chegou a sala lá de casa. Vou gravar quando eu chegar hoje. E era pra ter gravado ontem. Mas ontem eu fiquei conversando lá na casa da minha mãe e acabei que nem fiz nada. Mas hoje eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Vou gravar um vídeo respondendo as perguntas que teve, né? E... Deixa eu ver. Eu acho que é isso. É, ontem também quando eu saí daqui da loja. Eu falei... Acho que eu falei pra vocês, né? Cheguei, levei uma bolsa de roupa. Ainda fui atender lá no meu povoado. Graças a Deus. Vendi bastante. E foi ótimo. Aí, olha só. Já tá essa live bagunça aqui, ó. Algumas peças que é pra mim. Vou arrumar tudo de novo nas araras. E... Gente, sério. Olha isso. Vendi acho que dois shorts ontem. Na parte da tarde, né? E assim, pedi muita blusa. Graças a Deus, gente. Vai chegar muita novidade. Porque olha só como eu tô de blusas. Aí eu quero separar. Eu vou levar essas peças tudo lá pra outra loja. Essas aqui de trás. E aqui eu vou dar uma separada em t-shirt, essas coisas. Ai, nem sei. Porque tá tão vazia. Aí eu quero deixar aqui. Eu pedi mais cabidos. Vou ver se os cabidos vai dar pra mim preencher toda essa parte aqui de blusas. Vou colocar as blusas mais arrumadas de tudo aqui. E o short embaixo. Então vai ficar ótimo, gente. E é isso. Tá bem... Eu tô com muita blusa básica. E pouca blusa arrumada. É tão difícil fornecedor de blusas arrumadas, né, gente? Sério. Eu procuro tanto e... Não sei. Vou me organizar pra me viajar também. Olha só o short. Mas tem uns aqui, ó. Que eu tirei. Mas bem poucos também. Vou colocar. Vou dar uma organizada nas araras. E volto mostrando pra vocês. Tchau. 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 Então, gente, ó. Já organizei toda a loja. Já separei aqui uns lookzinhos pra colocar na vitrine. Ó, o vestiguinho. Vou colocar esse macaquinho. Com o cardigan por cima, né? E olha como ficou. Tudo organizadinho, ó. Deixei só branco e preto aqui na frente. Que fica bem agradável, né? De olhar, ó. E aqui na parte de trás eu deixei que ainda falta arrumar, né? Não ficou muito, mas ficou bem melhor. Ó, ganhei alguns shorts. Que essa parte aqui tá muito vazia. Semana que vem eu tenho que fazer pedido de short urgente. E calças também saiu muito bem essa semana. Já tirei os conjuntinhos que estavam aqui. Que eu falei pra vocês que ia levar lá pra outra loja. Aí tirei. Só que alguns é deles. E outros cabidos que estavam aqui eu não gosto de deixar. Então tirei pra guardar lá atrás. Falta limpar o chão ainda. Varrei pra essa pano. Organizei aqui um pouquinho também, mais ou menos. E essa parte aqui tá toda organizada, ó. Aí agora eu vou tocar a vitrine e mostro pra vocês. E agora eu vou tocar a vitrine e mostro pra vocês. E aí 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 tem algodão, então eu decidi fazer o pedido pra ver o que vocês vão achar. Oi, gente! Segundo aqui na loja. Começou as boas. Hoje é segunda-feira, eu já cheguei, fui no dentista hoje, aí cheguei um pouquinho atrasada, né? Mas já estou aqui, graças a Deus. E, gente, tem muita coisa pra fazer hoje, ó. Tem algumas roupinhas aqui pra guardar, né? Que a última vez que eu vim foi sábado. E vou limpar a loja, aproveitar hoje pra limpar a loja mesmo, passar pano na loja, varrer tudo direitinho e deixar tudo organizado, porque amanhã... Gente, vocês não tem noção da quantidade de pedidos do atacado. Eu mostrei semana passada aqui, ó. Oi, gente! Bom dia! Já é terça-feira, já estou aqui na loja, cheguei já tem um tempinho, tô ali respondendo o pessoal. Gente, muito feliz! Gravei o vídeo ontem, postei lá pra vocês, mostrando as novidades lá de casa. E, gente, cada comentário, obrigada, meninas, por comentar. Vocês me motivam também, vocês me dão ânimo quando eu tô desanimada. E o comentário de vocês me ajuda demais, vocês não têm noção. Então, muito obrigada pra todo mundo que comentou muito, muito comentário ali. Todos, 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 viu? E muito obrigada. Hoje é terça, eu tô aqui esperando chegar as mercadorias, eu vou dar uma limpada na loja. Eu limpei ontem, bem limpinho. Acho que hoje vou só varrer, porque hoje tem tanta, tanta, tanta coisa. muita coisa. Então, eu vou só dar uma varridinha na loja, eu vou trocar a vitrine. Não, acho que eu vou trocar a vitrine quando chega a novidade, porque aí eu já coloco novidades. Chegou cabides, quer dizer, chegou não, mas vai chegar. Então, hoje tem muita coisa pra fazer, vou tentar gravar tudo, o máximo, aqui pra vocês. Aí, daqui a pouco, já vou parar, vou gravar o vídeo de novidades, né? Espero que minha tia venha hoje pra me ajudar, porque hoje e amanhã, só por Deus aqui nessa loja. Mas, graças a Deus, gente. Tá chovendo, ó. Uma chovinha bem de leve, não vai dar pra vocês verem chover. Acho que não dá pra vocês verem, mas tá chovendo. Não dá mesmo. Mas é uma chovinha bem fininha. E aí, gente, tô louca pra colocar logo os outros cabides aqui nessa arara, com as blusas que vão chegar. E aí, todas essas blusas que são basiquinhas, eu vou deixar numa arara só. Ai, vou ver o que que eu vou fazer aqui, mas tenho que arrumar. Gente, preciso urgente comprar short. Olha isso. Muito pouquinho. Aí, o que que eu tava pensando? Como eu gravei muito já, assim, não é muito, mas eu já gravei bastante coisa, eu vou finalizar esse vídeo e eu aqui de olho pra ver se chega as minhas mercadorias. Tá chegando super tarde. Isso acaba que me prejudica mais. Eu vou encerrar esse vídeo. Foi um vlog bem curtinho, mas espero que vocês gostem. Já fiquem de olho, porque vai ter tanta coisa legal aqui. Vai ter as novidades. Vai ter as novidades que estão chegando, que são várias. Eu vou gravar vídeo de todas as novidades. E também vou gravar arrumando tudo. Vai chegar cabida, vai chegar umas coisas. Ai, gente, tanta coisa que eu tô... Aff. Mas é isso, meninas. Beijo, até o próximo vídeo. Nossa, eu... Toda van que passa, eu olho pra ver se é o meu mercado ali. Obrigada, meninas, pelo carinho. Obrigada por cada like que vocês dão. Deem like. Gente, sério. Daqui a pouco a gente chega em R$25.030. E eu vou ter que fazer outra comemoração. Agora eu vou ter que colocar umas metas mais longe, né? Porque as metas estão sendo atingidas. Quer dizer, não vou reclamar, né? Claro que eu adoro. Se tiver que comemorar todo dia, eu comemoro. Mas o de 30 tá de pé, já que eu prometi outra comemoração. E as meninas já ficam ligadas, viu? Às vezes eu até me esqueço. E aí elas que vêm me lembram. Ei, lembra que tu disse que ia fazer a comemoração? Tem umas meninas que me assistem lá no meu povoado. Ellen, Kawane. Então, quando eu bato a meta, elas já ficam ligadas e olhando quando que bate. Aí às vezes eu dou uma de louca, né? Não faço nada. Aí elas vêm, ei, vai ter festa, né? Eu digo, vai! Aí tem o que fazer. Não tem jeito. Mas é isso, gente. Beijo, beijo. Até a próxima. Até o próximo vídeo, né? Que eu vou postar esse hoje. Mais tarde eu vou postar outro. Então, vai ser dois vídeos hoje. Pra também... Porque eu fiquei... Fiquei uns dias aí sem postar, né, gente? Então, pra... Com... Meu Deus, eu esqueci das palavras. Compensar. Então, até o próximo.